Parabéns, antes de falar do Santos, eu acho que o Santos, ele é, pra mim é o maior time do mundo. Nenhum time é maior que o Santos, nem a Madrid, nem o Curitiba, nem o São Paulo, nem o Palmeiras, ninguém é maior que o Santos, porque o Pelé jogou no Santos. Flamengo não é o maior que o Santos, o Vasco não é, não é. O Santos é o maior clube. Parabéns ao Carilli, que foi crucificado e que é toda vez arrebentado. Deu uma entrevista ontem maravilhosa, nós estamos atrasados pra 2025. Esse é o planejamento do cara que leva o Santos à primeira divisão, se ganhar mais um ponto e joga na Vila, que por sinal, vocês da imprensa e vocês torcedores santistas, vocês colocam o Carilli como um retranqueiro, não é? Sabe quantos foram os últimos jogos, os quatro jogos do Santos? Vocês sabem ou não? Se não sabem, não tem problema. Quatro vitórias. Sabe quantos gols? Sabe ou não? Oito. Sabe quantos gols? Tomou? Nenhum. Mas peraí. Pô, o Santos ganhou. É o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Doze pontos, é o menor ataque, a segunda melhor defesa, nos últimos quatro jogos. Doze pontos, oito gols e nenhum gol. E vocês enchem o saco do cara. Tá bom, quem que vocês querem? Quer o São Paoli? É, vocês querem quem? Quem que vocês querem no Santos? É, vocês querem quem aí? Vamos lá então, tem aí o Ilustre aí bonito pro Santos, que subiu. E que golaço do Terra, hein? Golaço. Olha lá o Marcelinho, hein? Golaço. O Marcelinho que faz esses gols. Que fazia e faz até hoje. Bota os gols da rada aí então, Cascão. É, Veloso. É, o Santos chega aí de volta à Série A, que era o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, do Santos na temporada. Teve um vice-campeonato paulista nesse caminho, mas o principal objetivo era esse. E mais, né? O Santos tá a um empate de ser o campeão da Série B. Faltam dois jogos e a um empate de ser matematicamente... Caminho, o Guilherme é o melhor jogador da Série B. Guilherme tá jogando muito. Guilherme. Guilherme tá jogando muito. Melhor jogador do Santos, melhor jogador da Série B. Ontem quem jogou bem também foi o Brasão. Brasão. Pegou duas bolas incríveis, né? Foi muito bem, tá rápido, né? Você já pegou duas bolas? Uma bola, depois vem a outra bola, Veloso? Três já. Três bolas? Três. Que que era, né? Torreiro, cara? Que que era, cara? Cara. Três bolas? Três. É como se... Então você tem que ir na Porta da Esperança e no Silvio Santos. É. Você tem que ir lá. Não é possível. Sequência de três. Ah, sequência de três. É. Então vem uma bola... Você acha que eu tô falando de quê? Você acha que eu tô falando de quê? Não, é isso que eu tô pensando. Você defendeu. Como que foi a defesa? Você defendeu aqui. Não, saí. Saiu? Defendi, deu tapa. Aí chutou, defendi e fez o outro. Fui de novo. Mas não tinha defesa? Não, tá sozinho. É só você jogando? É só eu, né? Veloso, moço. É o seguinte, Souza. Pode falar do Santos aí. Vamos embora. Cara, não sei o que é que o torcedor reclama do Carilli. É impressionante, né? Já vem reclamando já de outros treinadores. O Santos tem que saber viver a realidade. O Santos hoje não é o time que tinha antigamente, que se jogava bonito pra frente. O torcedor precisa entender isso. Mas quem jogava bonito pra frente se nos últimos quatro jogos fez oito gols e não tomou nenhum? É o melhor ataque. É o melhor ataque e a segunda melhor defesa. O que os caras querem? Nos últimos dois anos do Carilli, antes do Carilli, o time brigou pra não cair. Sabe por quê? Que os caras estão bravos com o Carilli, a torcida do Santos, porque eles têm um ódio do Corinthians, é mortal. O Santista, ele tem um ódio que não é rival. Tem um ódio no Corinthians que é uma coisa mortal do Santista. É verdade isso. A gente sabe disso, certo? Vamos lá. Quando o Carilli, quando o Corinthians quis contratar o Carilli, aí o Carilli falou na coletiva, ó, vai falar com o empresário. Então isso, de uma certa maneira, pra essas pessoas, ah, tá desrespeitando o Santos. Mas os presidentes respeitaram o Santos? Os dirigentes que passaram respeitaram o Santos? Os advogados respeitaram o Santos? Os jogadores que foram aí respeitaram o Santos? Quem respeitou o Santos? Quem botou o Santos pra disputar o título com o Palmeiras? Carilli. Quem subiu o Santos? Carilli. Quem jogou com uma das maiores crises da história do Santos? Carilli. Então, vocês não querem o Carilli? Legal. Tem que acender uma vela pro Carilli e outra pro Marcelo Teixeira. Mas pro Marcelo Teixeira, não tenho dúvida. Queçada, o Santos, de volta. Parabéns, Sr. Manley. Parabéns a todos os Santistas que merecem. Ao Celso Marbeiro, lá em Santo Antônio de posse. Um beijão pro Celso, que por sinal, Celso, se o meu irmão João Carlos for aí, você não deixa ele usar o banheiro. Ele usou o banheiro da casa da Lavínia, lá da neta dele, estragou a casa. Estragou a casa, estragou tudo. João Carlos, você tem que ver o que você tem aí, velho. Não sei o que você... Você não deve ter testido. Tem que trocar até o piso do banheiro. Não, trocou o piso. Não, você não acredita. Todo o revestimento da parede. Arrancar a fossa. Não, ó. Arrancar a fossa da casa do Douglas, lá em Beriguim. Não, ele acabou com a cidade. A cidade saiu. Né, Lavínia? E aí, Quesada? E é verdade isso. Não é mentira. Eu acredito. Netão, eu acho que essa declaração aí do Carilli que você levantou aí no início do programa mostra como não há uma sintonia entre o presidente do clube e o técnico do time. Porque os caras precisam trabalhar na mesma sintonia, entendeu? Quer dizer, o técnico vem a público e diz que o planejamento para o ano que vem não está dentro daquilo que tem que ser feito. Então, eu acho isso muito sério. E um palpite aqui. Se o Santos não melhorar esse elenco, no ano que vem, vai sofrer. Ô, fala lá. Vamos lá. Esse time do Santos é melhor que o do Bahia? Não. Para mim, para você. Não. É melhor que o do Fortaleza? Não. É melhor que o do Corinthians? Não. É melhor que o Vasco? Não. Não. É melhor que o Fluminense? Não sei. Melhor que o Cruzeiro? Melhor que o Cruzeiro? Não. Me ajuda aí. É melhor que o... Galo não é. Que o Galo não é. Inter não é. Grêmio não é. Então, se vocês o contratarem de nove a dez jogador, vocês vão cair de novo. Agora, não seria melhor o Carilli planejar isso para o ano que vem daquilo que ele já viu, Veloso? Então, claro, sem dúvida. Ele está lá já há um ano, conhece o clube, sabe das dificuldades, das necessidades. O problema é que parece que ele e o Marcelo não estão falando mais a mesma língua, né? E mesmo com acesso, que aliás, o contrato do Carilli tem uma cláusula de uma renovação automática. Ele subindo o time. Mas pode não acontecer. E com multa, então. E com multa. Então, é um problema que o Marcelo vai ter que resolver, porque o Santos subiu. O contrato do Carilli está automaticamente renovado. E aí, se o presidente quiser interromper esse trabalho, aí tem multa, tem aquele processo todo de trocar de treinador, de iniciar um outro trabalho. Então, assim, é esse caminho, é isso que o Santos tem que resolver agora. Vamos lá. A gente dá moral para o Abel, não dá? Porque é merecido, não é? O Abel Ferreira. Dá moral para o Arthur Jorge, não dá? Não é merecido? Para o Jorge Jesus, não é merecido? O Abel faria o que o Carilli fez no Santos? Não sei. O Jorge Jesus faria o que ele fez no Flamengo e no Santos? Não sei, velho. O Arthur Jorge faria o que ele faz no Botafogo no Santos? Não sei, velho. Tenho dúvidas. Vamos lá. Três títulos paulistas no Corinthians. Brasileiro. Levou o Santos a vice-campeão do Paulista e perdeu para o Palmeiras. E vai ganhar o Brasileiro agora. E vai ganhar o Brasileiro na Série B. Olha o que o Carilli tem. Olha a força desse cara. E o Santos pensando em São Paulo. E o Santos... Não, o São Paulo já foi para o Rennes. Ah, foi embora? Foi para o Rennes. Sorte do Santos. Sorte do Santos. Sorte sua, né, Azur? Sorte sua, Chulapa. Então, o que pensar em relação ao Carilli? Não dá para não ter um treinador que vai ser campeão e eu não renovo com ele. Qual é o planejamento? O que serve aqui? Goleiro, lateral, zagueiro. O que você precisa para nós chegar entre os quatro? Ou para nós chegar na sul-americana? O que você precisa? Ah, eu preciso disso, disso, disso. Não. Aí vai vir um outro treinador, não vai saber fazer as coisas, vai gastar mais e aí vai arrebentar com o Santos.